O PSDB obteve uma vitória indiscutível nessa eleição. O governador Geraldo Alckmin foi eleito mais num plebiscito do que numa eleição. Teve quase 70% dos votos. O PSDB elegeu 22 deputados e vai ter uma base aliada de 76 deputados. 76 em 94. Só sobram 18 de oposição. Não arreza a tradição que o presidente da Assembleia seja do mesmo partido do governador. Sempre tem sido assim. De maneira que o PSDB é que deve indicar o próximo presidente. Eu tenho toda a legitimidade para postular. Estou postulando, mas primeiro conversando com os colegas, não apenas do PSDB, mas das outras bancadas também, colocando o meu nome e vendo se existe uma aprovação a esse nome. São Paulo vive... São Paulo e o Brasil vive a maior seca dos últimos 81 anos. Não há planejamento que resista a uma falta de chuva como essa. Evidentemente, todos esperam que mude o clima, que venha as chuvas principalmente de janeiro. São chuvas em São Paulo, frequentemente, costumeiramente torrenciais. Nunca se desejou tanto que um rio transbordasse, como o Pinheiros do Tietê. Mas eu penso que se a Assembleia tiver que intervir, tem que ser na base de posições construtivas, sugestões. Não adianta querer inventar roda e transformar um problema da natureza numa questão política. A população soube separar isso e acho que a Assembleia tem que saber também. Bom, eu acho que um tema que vai ser muito discutido é o tema da segurança pública. Você tem... Coronel Telhada, foi comandante da rota, deputado estadual. Coronel Camilo, foi comandante-geral da polícia militar, deputado estadual. Delegado Olim, delegado atuante do Garra, do Gói, deputado estadual. O Gil Lancaster, foi cabo da rota. Você tem um promotor de justiça que sou eu, professor de direito penal. É evidente que as questões ligadas ao sistema carcerário, à segurança pública, sugestões de aperfeiçoamento vão ser muito presentes na comissão de segurança pública. Vai ter muita discussão com relação a isso e pontos positivos vão ser destacados e pontos também que podem ser aperfeiçoados vão ser discutidos nessa comissão. Esse é um tema que eu apostaria, a segurança pública. O PT tentou fabricar uma crise requentando fatos. Essa questão do cartel, ela remonta a 1998, atingiu funcionários de terceiro escalão. O Ministério Público, quando o assunto surgiu, coincidentemente, há um ano das eleições, trazido pelo PT, o Ministério Público já tinha concluído todas as investigações. Todos os documentos constavam dos inquéritos do Ministério Público. E só não tinham sido transformados esses inquéritos em ações, porque os documentos da Suíça, as contas dos agentes acusados de corrupção, não tinham sido liberadas. Chegaram agora, já foram transformados em várias ações. Um conselheiro do Tribunal de Contas, que era secretário à época, já está afastado por decisão da Justiça. E o que se viu foi o PT requentando documentos, tentando fabricá-los e transformar uma investigação séria, feita pelo Ministério Público, que está dando resultados no fato político. Então, da minha parte, pelo menos, esse tipo de ação requentada, de querer transformar investigação séria em picadeira, em circo, não terá o meu apoio. Olha, o que você vê em CPI é o seguinte. Ou a CPI acaba se transformando em achaque de investigados, ou a CPI acaba virando um palanque em que deputados ficam freneticamente perguntando coisas repetitivas só para aparecer, sem nenhuma expertise em fazer investigação. Eu tenho, vou completar 27 anos de Ministério Público, trabalhei muito tempo em investigação. Chega a ser até irritante, muitas vezes, perguntas que não têm nenhum objetivo. Agora, quando surge um fato forte, um fato veemente, um fato determinado, porque CPI só investiga fato determinado, às vezes a CPI pode se tornar, sim, um instrumento útil de investigação, porque ela tem uma estrutura grande, muitas vezes maior do que os próprios órgãos, Polícia e Ministério Público, quando fazem essa investigação. Agora, é necessário que seja um fato claro e um fato determinado, e um fato grave. E não como se faz hoje, CPI para investigar temas genéricos. E aí a gente vê nos jornais, recentemente, felizmente não ocorreu na Assembleia Legislativa, mas na Câmara Municipal de São Paulo, denúncias de achques e tudo isso muito triste. Para a imagem do Legislativo. CPI, eu repito, é algo que investiga um fato determinado. Se houver um fato, discriminação é algo muito grave. O preconceito, de qualquer origem, ele é considerado um crime imprescritível. Até a tortura é um crime que prescreve, pela nossa Constituição. O preconceito, o racismo, não prescreve. E quando ele ocorre, seja de que natureza for, e sendo um fato determinado e grave, a meu ver, esse é um fato que justificaria uma CPI para investigar, para apurar. É que, normalmente, esses fatos de racismo, de discriminação, eles ocorrem, nem precisam ser investigados, porque eles são claros. Eles ocorrem de maneira muito evidente. Então, já é a fase seguinte da instalação de um processo para punição. Mas é claro que esse é um tema importante, que motivaria, sim, uma CPI. A relação é a melhor possível. Está todo mundo feliz. O Alckmin se reelegeu com 70% dos votos. Isso é algo absolutamente impressionante para alguém que está como vice-governador ou governadora há 20 anos no poder. Depois de todo esse tempo, não existe nada para se levantar contra ele. Ele se reelege, enfrentando a maior seca dos últimos 81 anos. Questões ligadas à segurança pública, numa eleição plebiscitária, com 70% dos votos. O governador está muito satisfeito, justificadamente. Você tem o Serra, que conseguiu derrotar um candidato ao Senado, que parecia imbatível, que é o Suplicy. E não conseguiu apenas derrotar, com todo respeito ao Suplicy. Meu colega Luiziano, embora 20 anos mais velho, formado no Colégio São Luiz, ele perdeu de capote. O Serra ficou com dois terços dos votos. Mostrou muita força. O Aloysio já tinha sido eleito com mais de 10 milhões de votos, nosso outro senador. E o Aécio foi o grande vitorioso também nessas eleições presidenciais. A meu ver, ele saiu com 50 milhões de votos. E a Dilma ser eleita com tantos questionamentos, ele legalmente pode não ter vencido a eleição. Mas na legitimidade, ele foi um grande vitorioso. O que o PSDB tem que fazer é reunir todos esses grandes nomes, novos valores que estão surgindo também, e pensar no país e fazer um grande pacto de união. E eu tenho visto isso. Veja a união que existiu. São Paulo deu ao candidato Aécio de Minas muito mais votos do que ele teve no seu estado. Então, não existe esse tipo de rivalidade, não há razão para existir. É natural que meu nome esteja sendo lembrado para isso. Mas não estou pensando nisso, acho cedo. Eu vejo o Bruno Covas, que fez uma grande votação. É o herdeiro político do ex-governador Mário Covas, como um bom nome, um jovem valor, preparado. Vejo o André Matarazzo também, que tem o apoio do Serra, o José Aníbal, o próprio Ricardo Tríplico, para ficar no nome dos quatro que se colocaram como pré-candidatos. Nós temos que verificar, eventualmente, se o Serra, me parece que ele não tem interesse, mas pode ser que tenha. Então, acho que isso tem que ser conversado. Não está dentro da minha escala de preocupações, em primeiro lugar. Está longe disso, acho cedo. Nesse momento, eu prefiro discutir a questão da presidência da Assembleia Legislativa e o fortalecimento do poder legislativo. Ter uma Assembleia, um poder legislativo estadual, que seja mais atuante, mais presente na vida das pessoas e com deputados mais fortes, com mais legitimidade, com mais força para exercer os seus mandatos. Acho que essa é a minha prioridade. A Assembleia Legislativa